Fala galera, bem-vindos ao canal do Cebozão. Hoje as curiosidades da música Andrea Doria. A música Andrea Doria é a décima faixa do álbum 2 da Legião Urbana, lançado em 1986. O nome Andrea Doria faz referência a um navio italiano, o SS Andrea Doria, que seguia para Nova York quando naufragou em 25 de julho de 1956, após se chocar com uma outra embarcação de bandeira sueco-americana. Ao contrário da tragédia do Titanic, a maioria dos passageiros foram resgatadas com vidas, restando um saldo de 51 mortos e o desaparecimento de algumas obras e artes italianas. No livro Renato Russo, de A a Z, tem um trecho grande de uma entrevista em que Renato explica para nós um pouquinho da letra da música. Abre aspas. Andrea Doria é a mesma coisa de Serar, um jovem que quer mudar o mundo porque está horrível. Coloca bem a questão da juventude, de ter sonhos, fazer planos e esbarra nesse mundo de hipocrisia, de mentira, do capitalismo e do comunismo. E no caso, Andrea Doria é uma menina. A música é um diálogo entre uma menina que era cheia de vida, alegria e planos e que sempre me deu força. Mas, nesse instante, é quem está derrubada. Fecha aspas. Mais um trecho do livro de Renato Russo, de A a Z. Abre aspas. Tem coisas que ela fala pra mim e tem coisas que eu falo pra ela. O mundo está horrível, mas nós vamos conseguir. Vamos juntos e etc. Quando você entra no mundo adulto, se não tomar cuidado, deixa entrar o cinismo. E a música é uma conversa em cima disso. E termina justamente falando, a gente tem toda sorte do mundo. Fecha aspas. Renato Russo não deixa claro se essa menina existe de fato ou se é uma criação dele. É isso aí galera. E agora, essa foi um pouco da história da música Andrea Doria, da banda Legião Urbana. Se você curtiu, deixe seu like, se inscreva no canal, comente e compartilhe. Fiquem com Deus e até a próxima.